O canal da TV Brasil Gov no YouTube atingiu essa semana um milhão de inscritos. O perfil é responsável pela divulgação de ações, notícias e informações do governo federal. A marca histórica foi alcançada após aumentos expressivos na audiência apresentados desde 2019. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado, o canal da TV Brasil Gov registrou quase 76 milhões de visualizações. Em 2021, nos quatro primeiros meses do ano, já são cerca de 25 milhões e 500 mil visualizações. O crescimento da audiência coincide com o momento de pandemia do novo coronavírus, que fez aumentar a demanda por informações sobre o combate à covid-19, como as lives do Ministério da Saúde com as medidas do governo federal para combater a doença. A missão da TV Brasil Gov é informar e noticiar as ações do Poder Executivo, divulgar a agenda da Presidência da República e veicular programas, reportagens e entrevistas sobre políticas públicas. Tudo sempre de forma impessoal e sem juízo de valor, conforme prevê o artigo 37 da Constituição. A gente agradece você aí que nos segue, lembrando que você também pode acompanhar as redes sociais da TV Brasil Gov no Facebook, Twitter e Instagram.